Fala galera, eu sou o Nick e hoje eu tô aqui pra trazer mais um vídeo junto com vocês Porra mano, o que é isso aqui velho? A bermuda aqui do cenário, olha que loucura E bom galera, já tem mais ou menos duas semanas aí que tu passa uma dificuldade muito grande aqui em casa né Então as vezes pode ser que eu não esteja com muito ânimo pra gravar vídeo Mas tem que gravar vídeo né velho, senão o Youtube vai parar de ver e de recomendar Meu padrasto ele teve um derrame né rapaziada Então é uma coisa muito complicada aqui, tem que ficar dando assistência pra minha família né E é muito complicado de verdade mesmo E as vezes a gente vem aqui jogar o Clashzinho, aquele momento que a gente se distrai Só que aí, eu entrei aqui no jogo, tô vendo que a galera tá mais puta, mais triste do que eu cara Olha o comentário da galera, eu tava rindo pra caramba mano Que a rapaziada tava bistola Então por isso precisamos conversar Mano, porque não é só uma opinião minha né gente Olha só cara, o jogo tá muito, muito, muito complicado Enquanto isso o Supercell tá levando lá os Youtubers né O Artube vai pra, eu acho que ele vai pra outro país né Participar do evento de Clash Royale Beleza né, tem tão, parece que o jogo tá em alta Mas cara, o que que, mano, não sei o que esse jogo pode fazer de novo pra poder mudar velho Bom, eu já tive até algumas ideias aqui na minha cabeça Por exemplo, não sei né, mas transformar o jogo nessa febre que tem atualmente que é jogo NFT Eu não sei qual é a dificuldade, se precisaria lançar um novo Clash Royale E eles duplicarem a conta de quem já tem Enfim Mas eu acho que se o Clash Ele não mudar esse mecanismo dele Não trazer uma novidade, uma coisa que vá revolucionar o jogo velho Tá difícil mano Tá pior do que o meu padrasto lá na cama deitado tentando levantar Não consegue É complicado velho É muito difícil Olha a piada desgraçada que o cara faz Pum É, uma anta né Enfim Como que vamos né Mas olha aí Olha o comentário aqui do Digas Ele não é da empresa de Eu quito dessa partida O cara tá, acho que ele tá bolado Por que mano Tem gente que tá jogando agora E eles fazem os decks que não tem sentido Então quem tem deck de meta E pega um deck desse que não tem sentido nenhum Passa perrengue Ainda mais com esses emojis Que todo mundo tem acesso né E acaba que fica espotando emoji ali A Supercell já tentou equilibrar isso Botou um time ali pra você não botar emoji o tempo inteiro Enfim velho Mas não adianta de nada né cara E tem um problema aqui que a galera falou E eu notei também Por minha particularidade Eu ainda não cheguei a comentar isso aqui no canal É que Tá tendo bote no Clash Royale Eu não sei se vocês já pegaram uma partida com bote mano Mas já tem casos de pessoas dizendo que tem bote acima de 6 mil troféus Tá Então É aquele jogador que não joga Parece que ele Mano Não parece que é um humano jogando Sabe Parece que é você pegando aqui assim ó Fechou o olho E tacou as cartas em qualquer lugar Aí do lado você taca a mesma carta No mesmo lugar É uma coisa muito específica né Parece até um pro play ali Com posicionamento top de cartas de Clash Royale Mas não é isso que acontece Você meio que sabe que é um bote E aí Você já pegou um bote aqui no Clash Royale nessa temporada? Se sim mano Bota aqui nos comentários Pra eu poder saber Se tá rolando Com mais gente também Aqui ó Pra mim certeza que é bote Olha lá o cara puto Viu Ele também tá falando aqui Outro aqui falando né Que esses caras que jogam loucamente Com decks que não tem sentido São Mano Eu acho que são bots Velho Eu já peguei uns desses aí Inclusive Cara Eu ia até gravar sobre isso Só que eu acabei esquecendo No decorrer do tempo Eu acho que nessa temporada Eu não peguei bot Até porque também Eu quase não tô mais jogando Clash Eu só entro pra gravar mesmo Eu não jogo esporadicamente Pra subir troféu mais Antes eu jogava em live Pra subir E agora eu não tô mais fazendo isso Tá Então Foi a última vez que eu fiz Foi mês passado Na última temporada E peguei um cara parecido Cara Que tinha muita cara Que era um bote Velho E aqui a galera tá Falando aqui Só vocês lerem os comentários Aqui Essa empresa lixo Que só quer saber de caça níquel Super Olha o nome que o cara deu aqui Velho Mano Mano Enfim Aí mano A galera tá frustrada né E outra coisa cara O cara O clã Play insano Ele tá com a classificação aberta Tá É Com Troféu requisitado 5.600 E ninguém entra Cara Tem 32 players no clã Mano Você vê Tem algo preocupante Cara Tem algo preocupante Velho Muito preocupante Dentro desse jogo Porque As O pessoal tá indo embora Só fica mesmo Quem é muito viciado No jogo E gosta Aí o cara perdeu 7 seguidas Tiltadaço Tiltadaço Quem nunca ficou tiltado Ó Clã aberta E mesmo assim não vem ninguém Que baú falido de guerra Pois é Outra coisa também Que tá falidaça Essa guerra Que eu já comentei Várias e várias vezes Eu não vou ficar falando Aqui não Tá Enfim velho A galera aqui Ó Mano Tá putaça Tá Então hoje Eu vou dar uma ideia Pra Supercell Inclusive Se tiver algum Algum YouTube Vendo Puder colocar lá Na comunidade Da Supercell Velho E Pode ser uma ideia Que mano Vai revolucionar Esse game Porque cara Querendo ou não Clash Royale É um jogo P2W Beleza Mas Ele poderia ser um jogo P2W Melhorado Melhorado Eu tenho algumas ideias Aqui Uma ideia Absurdamente Boa Pro jogo Melhorado Porém Tem algumas dificuldades Que são Essas que Eu talvez não sei Não seja a melhor pessoa Pra poder Tá dizendo Se isso é possível Ou não Tá Mas são só ideias Então a gente vai comentar Sobre elas Aqui E vai ser bem breve Esse vídeo Porque eu não vou ficar Enrolando Fazendo embromes Pra vídeo Bater Sei lá 10, 15 minutos Sendo que o assunto Não vai durar Tudo isso Beleza Então vamos lá Mano Eu tô jogando Com meu deck Aqui Já começar Esse deck Eu consigo Jogar Pensar E fazer todas as coisas Que eu preciso De uma maneira hábil Beleza Então vamos lá Vou botar a princesa aqui E como eu tava falando Sobre o Clash O que eu tenho De ideia Pro jogo Mano Eu falei no começo O jogo poderia ser NFT Galera Pra quem não sabe O que é NFT Eu vou precisar Resumir aqui Basicão O basicão Do basicão Pro pessoal Pro pessoal entender O que é Um jogo NFT O jogo NFT Nada mais é Que é um jogo Na blockchain Tá E se você não sabe O que é blockchain Velho Eu vou tentar resumir Da melhor maneira Possível aqui Pra quem não entende Nada Do assunto Ficar um pouco Mais familiarizado Beleza Então o que é Uma blockchain Então o que é uma blockchain Rapaziada Blockchain nada mais é Do que um sistema De consenso Por exemplo Eu crio um item Aqui Dentro da blockchain Vamos dizer que aqui O Clash Royale É uma blockchain Eu crio dentro Do blockchain Uma carta Mano Essa carta Ela vai ter Um registro único Ninguém vai poder Ter uma carta Igualzinha a essa Entendeu E pode ser que ele Tenha um outro esqueleto Mas ele seja O esqueleto Número 3.500 Com ET6 Enfim O que que eu quero Falar com isso O jogo ele poderia Né Se transformar Em um jogo Na blockchain Eu não sei Como que seria A migração Pra isso Se precisaria Criar o novo Clash Royale Tá Talvez essa dúvida Poderia ser respondida Pra algum Algum especialista Aqui nos comentários E né E será a dúvida De todo mundo aqui Que eu acho Que vocês também Têm essa mesma dúvida Que eu Então mano Ih cara Eu coloquei O Goblin com o Dard Eu nem percebi Né Goblin com o Dard Não O barril Loucura Beleza mano Então Aí você já pensou Se o Clash Royale Não tivesse A mesma facilidade Que tem hoje Pra conseguir carta E sei lá Pra você conseguir Determinadas cartas Você precisaria Não sei Jogar muito Ou Ou ter sorte Enfim Ter vários fatores Ali por trás Do game Pra você poder Ser beneficiado Com cartas E poder subir Isso Iria fazer Com que o meta Do Clash Royale Sempre mudasse Não com atualização E sim Conforme a galera Fosse conquistando Aí As cartas Novas Né Enfim É O jogo Ele poderia Mano Trazer algo Muito Nesse nível Tá Por exemplo Eu vou dar Um exemplo De jogo Que não tem Nada a ver Com o Clash Royale Mas é pra vocês Tentarem entender Um pouco melhor Aqui Eu acho Que eu nem Deveria Tá Tentando explicar Isso jogando Porque Eu não consigo Pensar nas duas Coisas ao mesmo tempo Né velho Eu tô tentando Jogar no automático Mas meu cérebro Não tá raciocinando Eu vou então Botar uma partidinha Aqui pra rolar E eu vou explicar Pra vocês De uma melhor Maneira Mais clara Tá Uma maneira Mais clara Vamos assistir a partida Aqui do membro Do nosso clã Inclusive se quiser Entrar no clã Tamo tranquilo Beleza Vamos lá Vou explicar o que Que é uma blockchain Eu já expliquei Na verdade Mas qual seria a ideia Já pensou Se todo baú Do Clash Royale Você conseguisse Não sei Conseguisse com uma 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 Não precisasse De uma vitória Por exemplo É Eu tive uma vitória De três coroas Eu ganho um baú Sei lá Um baú Épico Eu tive uma vitória De duas coroas Eu ganho um baú Médio Eu tive uma Uma vitória Ruim Eu ganho um baú De sei lá Prata Entendeu Tem essas escabilidades Aí vamos dizer Eu perdi A batalha Pro cara Que perdeu De uma coroa Aí Eu também Sou beneficiado Porque eu perdi O meu tempo Jogando o jogo Aí vamos dizer assim Eu perdi A batalha Pro cara Ele me deu Três coroas Como ele me deu Três coroas Eu joguei muito mal Provavelmente Desisti da partida Enfim Então caso Eu tomasse Três coroas Sei lá Eu não ganhasse baú Mas pode dizer Eu joguei ele firme Segurei a partida E pá O cara me deu Uma coroa só Mano Ambos serem beneficiados Pelo menos Sei lá O cara ganhou um baú Ali de bronze E eu ganhei um baú De prata Por ter perdido Isso ia estimular Isso ia estimular A galera Jogar A galera Bastante Clash Royale Para conquistar Cartas dentro do jogo Agora é a segunda parte Que eu poderia dizer Cada baú Ele tivesse uma porcentagem Para conseguir carta Por exemplo Eu tenho aqui Um baú de prata Eu abro esse baú Esse baú Ele tem uma porcentagem De 10% De ganhar uma carta comum Aí tem Sei lá 2% De ganhar uma carta Rara 1% De ganhar uma carta épica 0,5% De ganhar uma carta lendária E um herói Teria Sei lá 0,0,1% E conforme fosse Melhor o baú Mais chance De eu poder Ter ganhado essa carta O que isso quer dizer? Então Não vai ser Todas as partidas Que você vai jogar Que você vai conseguir Carta Aí isso ia estimular A galera Jogar E iria demorar Muito Para um cara Que ele fosse Sei lá Page win Ele conseguir Ganhar E ficar full Com deck Então o jogo Seria balanceado Entre aspas Por muito tempo Aí você deve Estar se perguntando Tá Mickey Mas como que o jogo Iria ganhar Com essa forma? Carta Cara Essas cartas Poderiam ser negociadas No mercado paralelo Por exemplo Eu ganhei Uma princesa E cara Essa princesa É muito difícil De conseguir Eu posso vender Com o meu dinheiro Né? É claro Que isso mudaria Um pouco O meta do jogo Mas por exemplo Eu consegui Eu consegui a carta Com a minha sorte E eu vendi Ela por 100 reais Quem tem dinheiro Né? Quem ali Sei lá É... É... Quem tá no topo Ou investe mais No jogo Ele ser beneficiado Por um outro lado De uma melhor maneira Aí o que que Eu quero dizer Agora É... É... Também Né? Que além disso Conforme o cara Ele for subir Nas arenas Né? For maximizando As cartas dele Ali For ficando Mais forte Ele ganha Recompensas melhores Tenha mais facilidade Sei lá De ganhar uma carta Enfim, cara É uma coisa Nesse padrão É nesse estilo Assim Eu não sei se vocês Conseguiram entender Mas que o mercado Do Clash Royale Fosse aberto Aí Ainda eu não respondi A pergunta Tá, mas como que o Clash Ganharia com isso? Ele poderia comprar Uma taxa Por exemplo Se eu vendo Uma carta Por 100 reais Que seja Ele cobre 5% Desses 100 reais Aí E assim Eu tô gastando 100 reais Nessa carta aqui Eu cobre Eu cobre 5% Então eu tô ganhando 5 reais Nessa transação E também poderia Fazer pacotes Igual esses aqui Passes Que aumentaria A chance Sei lá De drop De batalha Ou poderia trazer Também níveis Na cartas Diferenciados Por exemplo Nível Igual Essa conquista Nova aqui Que vai subir No nível Você vai ganhando Sei lá Vai ganhando Ouro Gema Poderia ser assim Conforme você vai Se especializando Com deck Você vai upando Ele como se fosse Um MMORPG Cara Como se O Goblin Se ele fosse Um personagem Conforme você Vai jogando Mais ele E vai fazendo Mais conquista Com ele Você fosse Progredindo Mais aquela Carta Né E pra desbloquear As cartas Poderia ser Por esse método Por esse método O método Da sorte Né E caso você Queira comprar Sei lá Uma carta Você conquistaria Ela Poderia ser Tanto vendendo Ou comprando Como jogando Aí vamos lá Eu sei lá Ganhei A princesa Joguei Pra caramba Com a princesa Né Consegui Deixar Ela Max Manzadona Nível 14 Quero vender Ela Boto no mercado Quem quiser Comprar Compre Mano Aí eu posso Ter uma outra Chance De ganhar Sei lá Uma nova Princesa Upar Ela E fazer Esse ciclo E de tempos Em tempos O jogo Beneficiar E mudar Um pouco Meta De algumas Outras Maneiras Que eu já Tenho Aqui Ideia Que poderia Ser Trazida Em um Próximo Vídeo Se você Quer Que eu Traga Uma Ideia Essa Ideia Que eu Falei Aqui Agora Meio Que na Prática Mostrando Com Gráfico Com Um Monte De Outra Coisa Deixa Muito Like Nesse Vídeo Tá Compartilha Para os seus amigos Nessa ideia Que eu acho Que é Muito Interessante Só que Ela Penalizaria Um pouco Algumas Pessoas Porque tem Muitos Jogadores De Clash Royale E são Do público Infantil Talvez Eu acho Que o Clash Ainda Não tenha Visado Esse Novo Nicho Por isso Entendeu Mas Também Cara O jogo Tem que Mudar O que Adianta O jogo Tá Cada Dia Perdendo Mais Jogadores E Não Mudar Tá Com Medo De Perder O Público Infantil Que as Vezes Até Gasta Menos Do que O público Adulto Ali Que curte Mesmo Que gasta Então Eu não quero Mais saber De porra Nenhuma Que não Tem sentido Ficar jogando Clash Todos os Dias A mesma Coisa A mesma Partida Se a gente Não ganha Nada de Diferente Entendeu Qual O sentido De você Jogar um Jogo E só Subir Troféu Não tem Benefício Nenhum Qual O benefício De ganhar Troféu E subir Toda Temporada Entendeu Se você Me responder Essa resposta E for uma Resposta Aplausível Que todo Mundo Aceite Beleza Mas tirando Isso Cara Não tem Sentido Rapaziada Infelizmente É por isso Que não Adianta Vim Atualizações E mais Atualizações O jogo Ele vai ter Que mudar A mecânica Entendeu Se ele Não mudar A mecânica A tendência É Ir Pro Belele E não Adianta Ficar chamando Lá Os Youtube Grande Pra fazer Evento Pra se dizer Que tá Premiando Que tá Isso Tá Porra Toda Se todo Mundo Tá Insatisfeito Com a Porra Do jogo Beleza Acorda Supercell Cambada De filha Da Bú Ó Ó T alien Obrigado.